Eu conversei ontem também, Ivanilson, com um professor de biologia, na verdade, engenheiro agrônomo, professor de biologia, o professor Miguel Moraes. Ele está fazendo parte atualmente do projeto ASAS, que protege animais maltratados por essas queimadas, por esses incêndios. Ele está na região agora de Catuji e ele disse que, em entrevista pra gente, disse que essas queimadas atingem principalmente as APAS, áreas de preservação ambiental, que muitas das vezes são responsáveis por nascentes, são responsáveis pelo fornecimento de água, não só das cidades, mas de toda a população, seja rural, seja urbana. Ele disse que afeta essas APAS, que é um fator responsável pela falta de água na nossa região, causa erosão e que essas queimadas podem causar a extinção de vários tipos de espécies, de animais, de plantas, atacando e modificando totalmente a biodiversidade da nossa região. Acompanhe na fala do professor. Estamos vendo pipocando fogo aí pra tudo quanto é lado e está sendo um grande problema pras nossas nascentes, né? Porque a gente já está com a falta de águas aí em várias localidades, em várias cidades e cada dia vez mais a gente está vendo aí o pessoal colocando fogo indiscriminadamente em vários locais. E nós temos uma brigada aí que está atuando na APA, mas ela não está dando conta. Então a gente está pedindo aí pra vocês pra ajudarem ao máximo possível, entendeu? Se vocês verem algum indício de fogo na região, é comunicar pro pessoal do IEF, entendeu? Porque nós sabemos dos malefícios que tem essas queimadas, né? A falta d'água, a erosão, a perda da biodiversidade. Já pensou os milhares de animais, de aves, de uma diversidade tremenda que vai levar séculos pra recuperar de novo, né? Colocando em risco a extinção de espécies, né? Então realmente está sendo triste. Neste momento nós estamos vivendo aqui no Nordeste Mineiro com temperaturas altíssimas. Então qualquer probleminha pode ser um indício de uma alação grande fogo, entendeu? Então nós pedimos aí ajuda e a cooperação de todos vocês pra ajudarem a gente a monitorar, entendeu? Porque só o pessoal do IEF, só o pessoal do Corpo de Bombeiros e só a Secretaria de Meio Ambiente dos Municípios não será capaz se a gente não contar com parceiros como vocês.